A festa de São Luís é um pouco espalhada por várias paróquias, desde Crença, a mais afamada, Tor, Alte, onde há devoção pelo São Luís. Em São Luís, conhecido popularmente como protetor dos animais, as pessoas pediam a proteção para os seus rebanhos. Grandes epidemias, matavam várias cabeças de gado e era tudo o que as pessoas tinham para o seu sustento e toda a sua riqueza. Então as pessoas atribuíam essa benção de Deus e pediam a intercessão desse mesmo santo. A festa de São Luís. As pessoas tinham devoção, exatamente, em Crença, quando não tinham perdido gado. Então as pessoas, com uma atitude de gratidão, queriam oferecer a Deus, por intercessão do santo, a melhor chouriça, para como também prestígio e mostrar que a sua casa tem a melhor carne, ou que é a melhor chouriça, ou que tem a maior ou a mais pesada. Pronto, havia vários motivos para se comparar. A festa começou a ganhar grande peso na divulgação que houve depois, há uns anos atrás, quando se fez a redescoberta do interior algarvio. Então a festa atingiu o seu auge, até que deixou-se de se chamar a festa de São Luís, como começou-se a chamar mais a festa das chouriças. Penso que é uma festa muito atrativa para a componente turística, devido mais ao impacto da procissão, que é uma cerimónia muito bonita, e os turistas gostam muito, tem a ver com a nossa cultura local também. E depois, como é óbvio, a componente gastronómica associada ao evento, que as pessoas, tudo o que é os produtos regionais e tradicionais, acabam por chamar muito as pessoas, vêm a comer uma boa chouriça assada, a beber um bom vinho, e essas duas componentes acabam por ser o atrativo principal da festa. Nós tratamos mais da parte logística da festa. Começa-se a tratar com alguns meses de antecedência, quatro, cinco meses, que têm a ver com os pedidos todos à Câmara Municipal de algum equipamento, algumas estruturas, e também do condicionamento do trânsito no Largo da Igreja. Precisamos do apoio da GNR e da parte da divisão de trânsito da Câmara Municipal de Lulé, porque toda a parte inerente ao acontecimento da festa da parte religiosa, portanto, é a comissão da paróquia que trata. Mudou porque agora tem muito mais visitantes que o que tinha antigamente. Antigamente a festa de São Luís era sempre no dia 22 de janeiro. Calhasse que dia calhasse. E era com as pessoas da terra praticamente que a festa era feita. E agora vem muita gente de fora, mas mesmo muita. Pois, portanto, é muito diferente. E as chouriças que eram vendidas na dita festa, com as promessas que se fazia, o São Luís, se o porquinho até se dizia, dava-se o nome de porco ou o suvão. Também se dava o nome de... Olha lá que bom tal o meu suvão. Os vizinhos tinham uma certa vaidade em engordarem um bom porco. E diziam, olhá, o São Luís ajudou e então vou fazer uma grande matança. E fazia-se. Depois tínhamos o funilhozinho, e dava-se a carne dentro daquele, da toalhidara e depois dentro do funilhozinho com a tripa da... com a tripa que saía do porco, e enche-se até aquelas linguiçazinhas com o funilhozinho à mão. Agora já é feita a máquina. Porque à mão levava muito mais tempo e... por exemplo, para fazer um varal de linguiças, ganhava a tarde inteira de outras pessoas. Com a máquina, já era mais tempo que era mais rápido. Depois punha-se a linguiça no fumeiro, depois ia-se piscar-lhes uma lenha verde, umas trevas verdes, que era para se puxar fumo, que era para ficar aquele fumo nas linguiças. Era uma festa, quando se chegava às matanças dos porcos, quem tinha pouca família, que vindavam os vizinhos. Mas na minha família éramos muitos. Tinha que ser com a prata da casa. Dava para encher uma casa bem. Agora são até mais, umas festas muito mais elaboradas, que vem tanta gente, tanta gente. A festa das chouriças de crença é uma festa muito antiga, que tem a ver com a nossa tradição, mas como é óbvio, a tradição tem vindo a mudar também um pouquinho. No passado, todas as famílias praticamente faziam a criação do porco e que depois faziam a sua matança nesta altura e tinham por hábito, e era um culto local, oferecer uma chouriça ao São Luís, dado o São Luís ser o santo protetor dos animais. E isso fazia com que o animal, ao longo do ano, tivesse saúde e crescesse em harmonia com o espaço para dar a boa chouriça para a produção da casa. Atualmente, já não temos tantas pessoas a fazer a criação e a matança, existem ainda algumas, e, portanto, tem vindo a ter algumas mudanças, como, por exemplo, o ano passado e este ano, tivemos uma componente de ter os expositores de venda de produtos de artesanato e produtos locais, que acaba por ser um enriquecimento do evento e uma mais-valia para quem nos visita. A Anissa, depois há a precisão de São Luís, que é o patrón da festa, e depois já há o leilão das chouriças. Pão caseiro, dois chouriços e vinho. Quanto é qual? Cinco euros. Quanto? Cinco euros. Seus, para escolher para ser. Tem seis. Tá. Sete euros. Sete euros. Sete euros. Sete euros. Sete euros e vinhos. Sete euros. Oito euros. Oito euros. Oito euros. Dez euros. Oito euros. Dez e um. Dez e um. Oito euros. Muito obrigado. Oito euros. Oito euros. Trem. Oito euros. Oito euros. Portada de Monte. Quanto é qual? Vinho. Dez e um. Vinte. Vinte. Já o viro, já o comei. Vinte. Trem em vinte euros. Uma chouriça. Duas chouriças. Duas chouriças. Duas grafas. Vinho. Pão caseiro. E laranja. Trem em vinte euros. Trem em vinte euros. Custa perder com isto. Trem em vinte euros. Vídeo. Trem em vinte euros. Trem em vinte ee. Busque es comônio. Oito euros. Trem em vinte. Trem em vinte euros.